Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Mano, eu tô correndo muito Mostro o que é velocidade pra cantar Baby, eu sei fazer, eu sempre aprendo de tudo O carro rival passou, deixa a lataria de furor Meu cachê é o Big Pan, falo isso porque ele é muito gordo Ninguém no tempo do bronze, muita interesseira no tempo do ouro Gata, o que te faz bem? Começar com a letra D E o que eu quero de você? Começar com a letra B Acho e virou minha casa Hoje meu flow tá na bala Vivo no tempo do ouro Jogo minha mãe na Itália Jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio Jogo Dior na minha pele Jogo dourado no escuro Jogo meu som na sua bad Jogo roxo no Pro-Ed Virica gringa, botei pra me afirmar Nas americanas nois match Vem meu show nesta night Baby, cê vai viciar Ela curtiu minha vibe Depois vai querer me dar Matando hienas, mudo essa cena Mano, cê vai se impressionar Cantei as pernas, boto o carro nela Hoje ela que vai pilotar Grave, tá batendo na cidade Sublime chega com Sprite Boto meu bonde no iate Robert piloto a nave Mano, quem manda é a Ash Mercedes Velocidade Jogo fogo nessa night Tchau 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 E aí